O Tribunal Regional Eleitoral realizou a 61ª audiência pública virtual da 61ª Zona Eleitoral de Assailândia. Teve como objetivo tratar sobre propaganda eleitoral nas eleições de 2020. Este ano, as eleições municipais estão regidas pela Lei das Eleições 9.504 de 97, Código Eleitoral, Lei nº 4.737, de 1965, e o parecer técnico da Secretaria Estadual de Saúde do dia 18 de setembro de 2020, que estabelece as normas a serem seguidas por conta da pandemia. A audiência tratou sobre o que é permitido e o que é proibido nas eleições deste ano, a respeito do uso de adesivos. É proibido o pagamento para a colocação de adesivos nas portas das residências, mas é permitido, das 8 da manhã às 22 horas, o uso de alto-falantes e amplificadores. Além disso, a propaganda está proibida nas proximidades de sedes dos poderes públicos, além de ambientes de saúde. Já adianto que é proibido a justaposição de adesivos em carros, é o que a gente chama daquele envelopamento, né? Os senhores sabem. Ah, mas eu observei, de um lado eu observei o meio metro quadrado, do outro eu observei o meio metro quadrado. Não é assim, é meio metro quadrado por automóvel, tá? Não pode haver a justaposição, o envelopamento de automóveis. Os senhores já sabem disso. A propaganda é proibida em cinemas, estádios, paradas de ônibus, cavaletes, tapumes diversos, além de inscrição com tintas, dentre outros locais. A propaganda é permitida em vias públicas das 6 às 22 horas com a colocação de bandeiras. Devem ser móveis e não dificultar o trânsito de pessoas. Do dia 27 de setembro a 14 de novembro, caminhada, carreata ou passeata pode ser realizada com a presença do candidato e o uso de carro de som. Mini-trios só podem ser utilizados em locais fixos de reuniões. Ele não pode estar em vias públicas. Está proibida a realização de showmícios. A propaganda paga é proibida e também foi tratado sobre as notícias falsas, que podem prejudicar as eleições e estão sujeitas a punições. E eu peço a colaboração dos senhores justamente para que passem aos seus representados, que a fake news não traz nada de bom. São notícias falsas, que são veiculadas ou mesmo divulgadas por pessoas em redes sociais, em grupos de WhatsApp, de Telegram, Instagram, Facebook, Twitter. E que não vai trazer nada de bom para o candidato. Pior, vai trazer consequências. Obrigado. 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 Obrigado.